Olha o tom de arara, moleque, olha lá! Olha as bichonas! Mó pena que deve estar em extinção aí, bichinha. O ser humano é ruim. Verdade. Olha as araraia da... Galera, esse game aqui é o seguinte. Eu estou na Amazônia, moleque. Amazônia é Brasil, Amazônia é BR, olha. Eita, aqui tem uma vala, um buraco, vamos para cá. Olha o gráfico. O negócio é muito louco, olha. Olha lá, peguei no palco. Espera aí, deixa eu ver aqui. Ah, a mochila dos itens. O gráfico é muito louco. Olha a posse, olha. Bonito. Olha que louco, moleque. O negócio é muito bonito, só usando as árvores na Amazônia. É bonito aqui, porque tem bicho aqui, hein? Aranha, cobra, macaco, onça, te come. É ruim a gente falar isso. Aí, olha, acampamento. Aí, olha, banana, galera. Achei banana. Bora, pega na banana. Aí, mano, pega na banana. Isso. Achei banana, moleque. Banana, Brasil, banana, é nóis. Acampamento, ó. Eita, eita, mano, olha lá. Vem cá. Vou te comer, fi. Meu Deus do céu, cagão. Olha lá, olha lá, olha lá. Tem um ratão aqui, moleque, ó. Ratazana Amazônica. Deixa eu abrir o rádio aqui e falar com a mulher. Ok, I found the tent. Chega bem em casa, fia. Quero comer. Aí sim, moleque, ó. Facão pra nós. É, mano, facão pra caçar capivara. Ó, aqui tem alguns animais que tem na Amazônia, ó. Tem o tapir, capivara, tatu. Capivara, BRzona, ó. Brasil. Pera aí que tem mais aqui, ó. Índio, olha lá. Ah, mano, é Amazônia, índio. Ixi, os índios aí, ó. Tudo nu. Tudo com saco de fora. Ah, tem que fazer uma fogueira. Vamos fazer aqui. Jogo muito louco, não lembrou? Gráfico, ó. Cala a boca, fia. Quero fazer a fogueira. Bora, passa o facão. Aê! Vamos pegar na madeira. Joga aqui. Pera aí. Ah, ah. Ó, cortou, dividiu. Aê. Beleza. Vamos fazer uma fogueira, mano. Virou dois. Aí, já vai dar, ó. Beleza. Fogo pequeno. Eu tenho que fazer um fogo agora. Ih, mano, pera aí. Tem isqueira aqui? Não. Caderno. Pera aí, deixa eu ver aqui. Eu tenho que fazer isso aqui, ó. É o negócio de fazer fogo. Você gira assim, ó. Esquenta e sai foguinho. Esse. Deu? Aí, galera, tá feito. É o negócio de fazer fogo, ó. É, como que gira isso? Não gira? Ih, rapaz. Eu tenho que achar alguma coisa, tipo uma folha seca, alguma coisa. Ó, posso tomar água, ó. Só que essa água aí de rio aí não é bom, não. Eu tenho que esquentar e tomar. Aprendi com o Bear Girls. Eu tenho que achar folha seca, mas nem agora. Faca no tronco. Vixi, nem cortou. What? Não sei o que fazer. Tô no meio do mato. Daqui a pouco aparece uma cobra que vai me picar, hein. Ah, aí, 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 galera, ó. Usa isso. Aí. Põe aqui. Aê, galera! Vamos fazer fogo! Aí, coloca a brasa lá. Aê, temos fogo! A esposa do cara aí, ó. Mano, passou uma ratazana peluda ali. É... Eu te amo, fia. Eu te amo, fia. Tá chovendo na Amazônia, moleque, ó. Ó o barrão. Olha o gráfico. Gráfico tá mais real que minha casa. Fala, mulher. Tá na boca! Aí, galera, aqui é um relogião, ó. Bonito. Aqui mostra a saúde, a sede, jaguar. Que jaguar o quê, fia? Onça? No Brasil tem onça. Onça pintada, onça doida. Tá falando que ela mata, que ela arranha, que ela morde e... Mas... Bom, é o seguinte. Se eu ver onça, eu vou chamar o Serjão. Tô aí firme. Sei não, hein. Vai ter anaconda aqui no rio. Na Amazônia tem umas anaconda gordona que te engole vivo, fia. Bora. Maluco, toma um capote. E aí, como que faz? Nada na perninha. Ó que perna de viado, ó, depilada. Poxa, a minha é peluda. Aí não tem nada não, hein. Ah, aí, ó. Você ralou todo, mano. Aí, aí. Que burrice. Bom, eu tenho que pegar umas plantas pra fazer um curativo pro cara. Fazer uma bandagem aí. Só que... Qual planta que é, véi? Plantinha, plantinha. Cadê a plantinha? O cara tem que fazer um curativo, porque ficar no mato com o machucado não é bom não, fio. Aí, pausa a mosca aí, ó. Dá uma berne no braço do cara, você vai ver só. Com certeza. Ó o facão em pé, ó. Ó lá. Mutante. Ó o gráfico do barro, ó. 10-10. Achei, galera. Olha aqui, mano. Achei um coco. Pega no coco. Será que ia abrir ele? Ah, lá. Ó, descascou o coco, ó. Abriu o coco. Aí, mano. Dá pra comer mais tarde o cocão. Aqui a bandagem, ó. E aí, deu certo? Olha lá, galera. Aê, galera, ó. Ixi, a minha tá em perigo. A minha tá em perigo. E agora? Não, cadê minhas coisas? Cadê meu facão? Minhas bananas? Nem vi. Ah, pelo menos tem um coco aqui, ó. Graveto. Sai, coco. Bora. É, galera. Agora eu tô ferrado mesmo. Sem nada na Amazônia. Abandonado. O que que eu faço? Cipó. Vamos pegar aqui. Opa. Tá, achei o negócio aqui. O que que é isso? O que que foi, cara? O que que foi, cara? É dengue picando ele? Meu Deus. Olha o braço do cara. Ó. Nossa Senhora, a formiga me traçou. Galera, onde que eu vou aqui, mano? Socorro. Uma vez perdido aqui, não há como voltar. Onde que eu vou aqui, mano? Socorro. Ajuda eu. Só achou o graveto porque eu quero achar umas pedras. Eita, mano. Ah, aquele estapir. Peraí, 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 peraí. Fugiu, pelo amor. Eu sou obrigado a falar. Não sei pra onde eu vou. Não sei, não tenho nem noção. Que isso? Mano, alguma coisa me mordeu. Galera, uma cobra me picou. Eu nem vi. Pode deixar de ser safado. Ah, mano, eu tô mordido. Eu vou morrer, velho. Ih, rapaz. Vou achar umas frutas aqui, ó. A laranja. Vou fazer um suquinho. Eita, é bicho morto, ó, galera. É, eu posso pegar o que aqui? Ah, peguei verme. Segundo o Bear Grylls, tem proteína. Dá pra comer. Ah, danado aí, ó. Agora eu escutei ela. Aí, galera, ó. Sei lá, tem que andar assim, lendo pro chão, porque senão ela te pica. Ó, achei uma arara morta. Vou pegar essa arara aí e comer ela. O assai eu vou comer. Mais a laranja pra nós. Eita, olha lá, olha lá. Rata Zé na Amazônia. Nossa, nossa. Sumiu. Escuta. Achei uma tribo. E agora eu vou lá ou não? Não, não, só da paz, só da paz. Que isso? E agora? Que show o quê, filha? Fica aí. E agora, e agora, e agora? Mano! Os índios me matou. Opa, fiz uma achadinha, ó. Solta o coco. Aê, mano! Beleza. Na moral, galera. Vida difícil na Amazônia, hein? Eu tô me virando. O que que eu posso? Tô tentando aqui. Nunca joguei. Jogo da hora, mano. Ah, não, não, não. Ah, véi, para! Ah, galera, a cobra me picou. Ah, ela zarenta. Pira da mãe! Ah, danada. Você tá aí, né? Olha lá, camperando, ó. Ó, capivara. Onde é que você mora? Pera aí. Dá uma olhada, galera. E aí, será que eu vou lá? Ah, não vou não, hein? Onde você vai? Tem bicho. Pode ter cobra aqui, ali. Você pisou nele, ela te pica e você morre. Jogo realista. Ah, olha lá, olha lá, olha lá! Ia falar jogo realista. Olha isso aqui, olha isso aqui. Aí, galera, tá vendo, ó? Opa, achei um rio aqui, um lago, ó. É um riozão, ó. Rio Amazônia, olha lá. Onde que eu vou, véi? Ó, ararão, onde você mora? Que ele mora na tua casa. É, matou a sede. Que isso, mano? Sanguessuga me chupando. Vai chupar não, vai chupar pra lá. Sanguessuga danado, vai chupar outro. Olha lá, olha lá, olha lá. Vamos pra cá. Vamos entrar na mata. Aí, galera, ó. Cama, salgadinho. Peguei um suco. Equipa. Ah! Tipo uma lança improvisada, ó. Com bambu. Bora, mano, corta. Aí, fiz um arco, mano. Brabo. É, mas como que faz flash? E agora? Preciso de flash. Preciso de comida, o cara tá com muita fome. Pera aí. O cara tá com fome, tá cansado. Ai, caramba, olha lá, olha lá, olha lá. Mano, o indígena aqui. Mata. Não. Ai, me dá uma flechada. Vem, 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 vem. Nossa, mano. Ai, agora, é agora. Ele tá bugado, eu vou matar. É minha comida. Pera aí, pera aí, pera aí. Não, 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 não. Não, filha da mãe. Ah, chego perto, você desbuga. Ô, tapir do cão, vem pra cá. Vem aqui. Coloca a pedrona. Aí, armadilha. Ah, precisa de cipó. Caramba. Ah, tem aqui, ó. Volta aí. Beleza, a armadilha tá feita. Agora, se eu ter sorte, alguém morre aí. Vai me comer, preciso comer. Opa. Aí, galera, eu peguei um rato aqui na armadilha. Merda, vem. Ele tá ali, o bicho ali, ó. Droga. Ah, para. É, ô, meu avô, cadê? Passa, 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 passa. Olha lá, galera, olha lá, galera, olha lá, galera. Do lado da capivara, ó. Pera aí, pera aí. É, agora, moleque. Foge não, bundão. Vem cá. Não. Onde você tá, onde você tá? Cadê ele? Ali, ali. Aê, otário. Eu não morreu, não. Droga. Achei que tinha morrido. Aí, achei machado. Tá aqui, ó. Não morre, mano. What the fuck? Onde é de hack? Errou. Pega, 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 pega. Pega essa. Aê. O cara tá fazendo o quê? Pega o arco dele. Carne de humano. Ah, eu vou comer. Tô nem isso, eu tô com fome. Ixi, como é que faz flecha, cara? Não é corda. Mais uma pena pra ver. Isso! Aê. Aê, galera, fiz flecha. Agora sim, galera, se liga. Tô armado com arco, mano. Só que tem que tomar cuidado com o cobra, que esse vim picar vai morrer. Eu sou obrigado a falar. Capivara! Ah, danada! Cadê o meu machado? Aqui. Não! Ah, não! O cobra me picou! Puta, eu não vi, galera. Aí, ó. Enfim. Cheira da mãe. Vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Eu não sei como é que cura veneno. Galera, olha o tamanho da aranha. Olha isso, o tamanho da bunda da bicha. Meu Deus do céu. A Amazônia não é fixe, quer o quê? Saiu louco, só falta ter dragão aqui. Nada a ver. Opa! Fiz um negócio aqui. Aí, ó. Se liga no machadinho. Machadinho melhorado, bem louco. Ah, cobrinha. Olha lá, galera, ó. Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Pula, 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 pula. Sai, 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 sai. Cobra do caramba. Será que tá forte? Morre! Olá, amiguinho sapo. Como que você tá? Aí, otário! Vou te rangar. Vou rangar sapo aqui à noite. Bom, galera, vou nessa aí. Queria mostrar pra vocês esse game aqui, ó. Na moral, bom demais aqui, mano. O game tá sendo feito ainda. Ele dá umas travadas no queda de frame de vez em quando, mas... O cara tá arrumando aí. Ô, jogo muito louco, mano. Eu vou nessa aí, galera. Até outro dia. Falou. Amazonas, só mato. Tchau, tchau, tchau. Falou.